Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Lennon E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Batsonic Uhuuu E sejam bem-vindos a Respondendo Perguntas de Inscritos Parte 3 Aí sim mano E galerinha, eu mandei na comunidade do Youtube Uma postagem pra vocês mandarem perguntas Pra eu responderem em vídeo Eu já fazia isso ó, já faz tempo, acho que desde o começo do canal Faz tempo E vocês mandaram muitas perguntas lá Então eu vou responder tudo aqui em vídeo, beleza? Beleza E se você quiser mandar a sua perguntinha É só lá comentar que tem a foto lá do Sonic XZ E colocar a sua pergunta, fechou? Belezinha? Então de boa Então vamos para as perguntas Então eu vou fazer uma pergunta de um vídeo muito antigo meu Que não tá naquela postagem Então eu vou responder aqui Tá bom É da Fernanda Mascarenhas Comentou Sonic, tem uma pergunta Por que você tem medo de água? Não sei É porque ele não sabe nadar Agora vamos para as perguntas Daquela postagem mesmo, viu? Beleza Pedro Henrique Ele mandou três perguntas e eu vou responder as três mesmo Quando você conheceu o Sonic? Lá no céu Bom, o Sonic eu conheci em... acho que em 2016 Quando o meu irmão mais velho, meu Ele me mostrou um jogo que ele jogava muito da infância dele Que é o Sonic 2 E eu acabei jogando e gostei pra caramba E me apaixonei de vez E é por isso que eu me tornei tão fã de Sonic Sonic 2 é uma paixão pra mim E já o Sonic EXZ aqui, que ele tá perguntando É, eu conheço o EXZ graças a daqueles... Daqueles vídeos de youtubers fazendo a gameplay de Sonic EXZ A partir de 2017 Acertou A Gisele Tatiana mandou Nossa Seis perguntas Vou responder tudo aqui Nossa É em quantos anos você tem? Eu tenho 14 anos E vou fazer 15 um mês depois Parabéns para você Você é adolescente, adulto ou idoso? Você não sabe nem eu Bom, já falei a minha idade Eu acho que já sabe qual é a resposta, né? Eu sou o cara homem Terceira Você faz gameplays? Bom, provavelmente ela não assistiu meus vídeos mais recentes e antigas aqui no canal Sim, eu faço gameplays Estilo topzera de games eu dou que vocês tanto amam Daqueles gameplays de... Menos tipos de carica são... Tá no não grosso Qual personagem você mais gosta de Sonic? Não sei Eu fico em dúvida entre o Shadow e o Metal Sonic Porque os dois personagens são épicos São muito legais Que demais Mas eu vou no Shadow Pois ele tem uma história muito triste E muito mais interessante na série Sonic do que o Metal O Metal, ele é apenas um robô criado pelo Robotnik Mas tem teorias que ele é o Sonic robotizado de outra dimensão do futuro Lindo, cuzão! Nossa, isso fica pro outro vídeo, tá? Ah, bom Você já fez live? Não Até tava querendo fazer live um dia Com os caras que... Que são meus parceiros Anthony, Luke, Nuvem Derp Que são os caras que são parceiros do YouTube Que me chamaram pra fazer fã do Blackheads World Eu tava querendo fazer algumas lives de FNAF É um FNAF Ultimate customary pra passar da 50 barra 20 Ia ser bastante interessante Ou jogar jogos de terror estilo do Gab, sei lá Sabe, FNAF, Doom, ou sei lá o que, junto com os caras Seria muito interessante, hein? Gostei da ideia Hehehe, boy Você joga Whitecraft? Quê? Whitecraft não Mas Minecraft já joguei Mas pra falar a verdade nem conheço Whitecraft Pra falar a verdade, nunca ouvi falar Mas deve ser aquele jogo de estilo RPG de celular Que eu imagino Tô uma merda! Vamos para a pergunta do meu queridíssimo Luke Um abraço pra você, Luke Tamo junto! Tamo junto! É, como que faz pra entrar na lua se ela não tem porta? Eu sei lá, porra! Bom, pra entrar na lua, é, com foguete Você chega lá na lua Você põe o foguete em cima da lua E sai do foguete Pronto Você entrou na lua E se você estiver de jetpack Só imaginar uma porta invisível E... Uh! Já entrou na lua na lua Hehehe Próxima pergunta do Nuvem Derp Um abraço pra você, Nuvem Tamo junto! De novo! O Nuvem perguntou Por que os caras no filme de terror são tão burros? Senão não ia ter filme, não ia ter roteiro Mas eu tenho uma teoria muito boa Que talvez os caras, os personagens principais de filme de terror Eles nunca viram um monstro tão random como, por exemplo, o It O It, não O Pennywise, coitado Ah, não, aí não Eles não viram um monstro tão horrível daquele jeito Que eles ficam, parece que tá no mundo da lua Tá com o meu cogumelo no mar e ficou malucão Eu acho que é sim E uma pergunta bastante interessante aqui Que eu acho que vocês não vão acreditar Que eu vou responder aqui Eu sou obrigado a falar Como o Eggman é mais rápido que até Super Sonic Não, o Super Sonic é mais rápido que o Eggman O que você falou aí Na verdade é que é um bug do Sonic 2 Que você libera o debug mode Aí você fica formando moedinha, 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 moedinha Ei, mas é burro! Aí depois você destrava outro bug Pra transformar em Super Sonic E na verdade, que não tá na história original O Super Sonic não faz parte Sendo o mais lento do que o Eggman Apenas tem uma teoria muito boa que em Sonic 2 De Master System e Game Gear O Sonic, quando ele derrotou o Robotnik na última fase No último chefão O Sonic não corre Ele apenas anda Ou seja, parece que o Sonic Ele tava querendo falar com o Eggman E não tentando pegar ele Essa é a minha teoria Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Eu não sou um fanboy de Sonic nem Laga Eu só tô falando isso aqui pra vocês Que é impossível o Super Sonic Ser bastante lento do que o Eggman Não faz o mínimo sentido O Eggman é só apenas um cientista gordão maluco E engraçado também É verdade Vamos para a pergunta As 5 perguntas da Leticia Gamer Inclusive, ó Um beijo pra vocês Primeira pergunta Qual o seu nome verdadeiro? Meu nome é verdadeiro Lucas Lennon, agora é circulador Legal De que estado você é? Eu sou do estado de São Paulo De que cidade? Eu não vou falar Porque ela só falou o estado Então, deixa quieto Terceiro Como você conheceu o Sonic? Bom, eu já respondi aqui Eu ia falar de novo Em 2013 Com meu irmão Você já viu Não, não Você é inscrito de alguns youtubers? Bom, sim Eu sou inscrito de alguns youtubers Sim Na verdade De um monte de youtubers Como o Pai Troll O Corey O Gabs O Senhor Wilson Do Colônia Contra-Ataca Eu gosto mais do Senhor Wilson Porque ele não muda O conteúdo Ele sempre continua Com o conteúdo dele E assim se torna O melhor youtuber Na minha opinião Eu também Como você entrou E virou youtuber Na primeira vez Que chegou aqui Eu entrei no youtube Porque eu era bem pequenininho Assistindo um vídeo de trenzinho Sim, eu era bastante pequeno Tinha, sei lá Uns 4 anos de idade Eu tinha uns 4 anos de idade Quando assistir eles, tá? Garotinho juvenil Garotinho criado A lente com pera Aí depois Como que eu virei youtuber? Eu contei A história De como que eu virei youtuber No especial De 10 mil inscritos Aqui no canal E se você não viu Esse vídeo Tá no cardzinho Aqui em cima Não é mesmo Agora vamos para a última A última pergunta É Da Fernanda Mascarenes A mesma que perguntou Que se o Sonic tem medo de água É Você tem medo do Sonic XZ? Bom Eu no caso Antigamente Quando eu conheci o XZ Eu tinha bastante medo sim Por ser bastante aterrorizante Mas hoje em dia Sim Manjando um pouco das coisas Eu não tenho tanto medo Quanto antigamente Mas eu sinto Um desconforto Porque as imagens Das fanartes Do Sonic XZ Que se encontra no Google É bastante aterrorizante Não me dá medo Mas apenas Me dá um desconforto E quando eu estou jogando Um jogo do Sonic XZ Que eu joguei aqui no canal Que é o Sonic.XZ A série XZ O Nintendo XZ Que eu joguei também E a Rouge.XZ Que eu não terminei tudo Assim Faltou coisa naquele jogo Eu não sinto tanto medo assim Mas tipo Vem uma imagem assim Do nave Com um barulho gigantesco No meu ouvido Aí Aí dá medo Aí eu me assusto Aí eu voaria Pra... Tá maluco? Nossa Aí Jesus Que que é isso? Ai Ai Descei Mano Do céu É E aí O EXE! Sai! Filo da mãe! Pô, fiquei chateado que eu gosto bastante de expressão... Como é que acontece se eu apertar... Ei, deu de novo. E essas são as últimas perguntas E essa aqui é a última pergunta do vídeo E tem alguns comentários nada a ver com a pergunta O que é esse aqui, ó Canal Isaac Nicolas Oi, eu sou narrador de futebol O nome do meu canal é Isaac Futebol E eu sou fã do Sonic XZ Eu não tenho medo do Sonic XZ Aham, sim E aí, você sentiu medo? Não Bom, galera, essas foram as perguntas que vocês me mandaram na comunidade E repito, se você quiser mandar a sua perguntinha É só colocar nos comentários da postagem Que tem a foto do XZ, do Sonic XZ É só mandar e eu faço a parte 4, beleza? Bom, eu vou ficar por aqui E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve aqui no canal Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo que eu estou postando aqui no canal E também deixar aquele like maroto Se você estiver gostando muito do vídeo E é isso Eu sou o Batesonic E até mais Falou! 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 Falou!